Eu acho que já tem alguém do outro lado, é verdade? Sim, sim. Muito bem. E quem é que eu tenho do outro lado? Bom dia, doutora Maria Helena. Bom dia. Quem? Sofia. Sofia, muito bem. E a Sofia, que idade tem? 42. 42. E o signo? Virgem. Virgem, o signo de terra. Muito bem. Então, meu anjo lindo, e o que é que quer da sua amiga Maria Helena? Conta-me tudo. Gostaria de saber se ainda este ano consigo ser mãe. Se quer ser mãe este ano ainda. E já tem filhos? Não, não. Não tem filhos. E há quanto tempo está a tentar ser mãe? Alguns meses. Alguns meses? Só alguns meses. Muito bem. Já foi ao médico? Já fez os exames todos? Sim, sim. E o que é que os médicos lhe dizem? Para ir tentando. Para tentar, não é? Então vamos lá. Vamos lá ver se realmente este ano fica grávida, não é? É isso que quer saber? Está aqui uma carta. Se tremei de decoração ou biológica, para mim é igual. Ah, muito bem. Muito bem. Então vamos ver se realmente vai conseguir, minha querida. Vamos ver então. Vamos ver. Muito bem. Muito bem. Então é assim, minha querida. O que acontece é que provavelmente biológica não vai ser. Temos aqui três cartas que são, que dão esta opinião. Provavelmente o mais certo é não ser mãe biológica. No entanto, em relação a ser mãe, portanto mãe de coração, temos aqui cartas do futuro muito boas. Temos o sol, temos a força, temos aqui assim uma carta de sentimentos e temos aqui um menino, portanto que espera por si. Está bem, minha querida? Está bom? E como um menino? Um menino. Queria uma menina, não era? Mas é um menino. Como? É um menino. Está bom? Não sei. Não sei, não sei. Vai, senhora, vai ser mãe de um menino. Depois diga-me. Está bem, minha querida? Está perto. Está perto.